Ah, quem derá com palavras explicar o amor? Ah, quem derá com poesia comparar seu valor? É como as águas da chuva caindo ao encontro do mar Tornando-se um só Como a águia nos braços do vento vai Voa a rosa e os raios de sol Nosso amor assim será Deus é o nosso horizonte Nós dois, o céu e a terra Ele uniu nossas vidas E fez sagrada nossa família Mais que a glória de um homem Bem mais Que as dores e o que vier Deus será nossa força Nossa alegria Sustento da nossa fé E pra sempre eu serei tua Maria E para mim serás Deus é o nosso horizonte Nós dois, o céu e a terra Deus é o nosso horizonte Que a glória de um homem Bem mais Bem mais Que as dores e o que vier Deus é o nosso horizonte Deus será nossa força Nossa alegria Sustento da nossa fé E pra sempre eu serei tua Maria 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 Amém